Bom dia, ou talvez um bom dia só aí no Brasil, porque aqui na Itália, ontem, domingo, hoje é segunda-feira, ontem, domingo, recebemos também da TV, dos responsáveis das nossas universidades, o caso do coronavírus. Desde janeiro, o partido que é mais chamado como fascista, racista, avisaram pra gente começar a ter cuidado no aeroporto, ter um controle maior. Mas, obviamente, depois do golpe do atual governo, onde ninguém votou eles, mas eles estão no governo, porque foi um golpe, até as próximas eleições não podemos fazer nada, disseram que isso era um ato de racismo, de fascismo, pelo simples fato de estar criando uma alerta que não era necessário. Estamos já no final de fevereiro, e agora esse atual governo, que ninguém votou eles, repito, acordaram pra vida, e agora estão aumentando as vítimas. Aumentaram as vítimas porque foi uma irresponsabilidade nossa. Somos o país, um dos países da Europa com mais vítimas agora, de pessoas que tiveram contato com esse vírus. Imagine como tá a situação. Ontem eu cheguei de Ancona, e tava vendo pessoas com a máscara aqui no rosto, mas também com alguns cachecóis, assim, fechados, porque pegando metrô, ônibus, é grave, é grave a situação. Milão tá realmente devastada, assim. Ninguém pode viajar, tá bem complicado. Enfim, governo de incapazes, mas isso pra dizer o quê? Que hoje não fiz a prova. Como vocês sabem, viram nesse vlog, eu tava me preparando, sexta e sábado, sábado foi o aniversário da minha irmã, mas sexta e sábado eu passei o dia todo estudando, tentando terminar trabalhos que eu tinha deixado sério de lado, por conta de outras matérias que eu precisava entregar antes, os trabalhos, os vídeos, enfim. E ontem à noite foi... Ontem à noite não, ontem de manhã, recebemos no grupo da universidade esse alerta dizendo, não, vamos higienizar, eu acho que fala assim em português, a universidade, as provas vão começar próxima semana, dia 2. Dizem que demore mais de uma semana. Se é que eu faço as provas dia 2, como pode ser que eles mandem, assim, só pra abril, pra gente fazer as provas, tudo vai depender do que acontecer com esse coronavírus, o importante é primeiro a saúde, infelizmente o governo percebeu isso um pouco mais tarde, só eles, né, porque os outros países fecharam as fronteiras, tiveram controle maior, ninguém se preocupou com racismo, fascismo, mas infelizmente essa situação, desculpem a cara, cara de cansada, mas também muito triste com o que tá acontecendo aqui na Itália. Bom dia, hoje é dia 28, tô sim doente, mas nada de coronavírus, graças a Deus. Muitas pessoas estavam ficando doidas indo pro hospital, logo num resfriado, numa febre, mas é super normal da época. Tô com a janela aberta, porque eu sempre faço um pouco, né, mudar o ar aqui no quarto. Estou indo agora pra farmácia, porque eu preciso pegar um remédio pra isso, eu nunca fico resfriada, tenho amigos que já em novembro tinham ficado resfriado, agora de novo, eu geralmente essas coisas é muito raro, graças a Deus. Assim, aconteceu agora, antes mesmo das provas, porque as provas foram adiadas pra dia nove, e então tenho mais tempo pra estudar também. Hoje, sexta-feira, eu queria estudar, ontem eu tive muita dificuldade pra estudar, porque você fica espirrando, espirrando, assoprando o nariz, e vem a dor de cabeça, aquela, aquela, não sei, aquela sensação bem grogue, assim, de quem fica resfriado. Mas nada de febre, graças a Deus, oremos, tô rezando muito a São Rafael, é o meu anjo da guarda, tem toda uma história atrás. Então, enfim, desculpem pela cara. Então, não vai ter tanto, assim, esses dias, porque eu acho que hoje vou assistir um filme, vou ficar em casa mesmo, eu acho que eu não vou conseguir estudar, porque eu tô encostada pelo computador, mas eu não tô aguentando, espero que já a segunda esteja melhor. A mãe me indicou um remédio pra isso, que ela também tá tomando, porque ela também tá resfriada, e espero que dê certo. Tô indo agora, são oito e meia. Voltei, gente, então, esse daqui, tá aqui, fludec, dizem que é ótimo pra que tenha resfriado, dor de cabeça, sintomas, assim, aquela sensação febril. Então, agora fizeram nesse gosto aqui, nesse sabor, limão e mel, porque diziam, assim, que esse aqui, normal, era horrível, o gosto. Graças a Deus, pegaram esse, e vem 16 dele. Então, é ótimo. Então, deveria ter comprado isso ontem, né? Porque eu tô há dois dias, assim, agora passou um pouco a dor de cabeça. Agora tá um pouco melhor, sabe? Mas eu quero tá um pouco 100%, então, vou pegar isso, vou tomar café amanhã e tomar. Vamos ver, daqui a algumas horas eu aviso pra vocês como é que eu vou tá. Melhor coisa, mel no leite quente. Ótimo, pra quem tá assim, ou com dor de garganta, qualquer coisa. Segunda do dia, vamos lá. Um pouco deu certo, mas eu acho que vou melhorar só amanhã mesmo. Tá ajudando muito. Tipo, são três horas, eu fiquei aí na cama, até umas duas, mas tenho que dizer que melhorou um pouco. Tô, gente, acabada, sério. E agora eu comi um pouquinho, comi uma maçã, e vou tomar o outro, porque já passaram quatro horas, quatro, cinco horas. Vamos ver, porque hoje à noite eu quero tá um pouco melhor, pra dormir até melhor. Tô ótima já, sexta-feira. Então, meus amiguinhos que me acompanharam nesses dias, podem já ir aqui pra gaveta. Espero que eu não precise usar logo. Tchau, fevereiro, foi bom. Bem-vindo, março. Obviamente, já aqui tem algumas coisas, aqui vão ter as provas, porque, como vocês sabem, por conta do coronavírus, eles colocaram pra outra semana. E aqui, coisas que eu preciso fazer neste mês. Dia 22, vai ser o aniversário da mamãe também, e até abril vai ser assim também, né? Aniversário do papai, Páscoa, tudo. Gente, hoje é dia 4, é quarta-feira. Tô aqui com a TV ligada pra ficar acompanhando. Então, recebemos, eita, recebemos, assim, quase a certeza que vão fechar até final de março todas as escolas e universidades por conta do coronavírus. Que situação. E vou rezar, vamos rezar, gente, pelo mundo mesmo, porque tá aumentando os casos, tem gente que diz que é só besteira, mas, na verdade, não é. Não é pra entrar em desespero também, né? Mas, precisa mudar. E, talvez, fechando as escolas, tudo, é um jeito pra resolver logo a situação. Oi, gente. hoje é domingo, são que horas? 11 e meia da manhã. E é um dia que hoje eu não tô indo pra missa, vou ficar rezando aqui em casa mesmo, vejo se eu acho uma missa, assim, na TV. Ontem, infelizmente, fecharam a região da Lombardia, Lombardia, onde tem Milão. Pronto. fecharam, só que lá tem muitos estudantes como eu, raros são aqueles da minha região que vão estudar aqui em Roma, geralmente vão mais em Milão, pessoas do Sul e tudo. Então, ontem saiu o comunicado que vão fechar essa região que foi aquela mais contaminada, porque é só assim que eles estão querendo diminuir a contaminação, entendeu? Porque a gente precisa agora, além de lavar as mãos e ficar a um certo metro de distância, temos que evitar também lugares lotados e tudo, pra ver se diminui. Então, todo mundo ficar em casa, possivelmente, tirando as pessoas que precisam trabalhar, depende muito da situação, pra ver se diminui. E até porque estão ficando lotados os hotéis, os hospitais, dizem que uma ótima coisa também pra que não caia a economia do país é comprar agora só comida italiana, porque é isso que vai reforçar a nossa economia, especialmente nessa época de epidemia. Me sinto em um filme, me sinto em um filme apocalíptico, é um ótimo tempo também de conversão e não é só a gente fazer a nossa parte, mas também pedir a Deus a misericórdia e São Rafael que possa ajudar os médicos a fazer a parte deles. Ele que é o anjo da cura, então suplicar tudo um motivo também pra gente se aproximar ainda mais de Deus. Eu ia voltar, hoje é dia 8, né, dia na mulher, eu ia voltar só dia 19, mas eu tenho um amigo também que trabalha em política, então ele me falou, Jade, isso vai demorar muito. Estou aqui sempre com a TV ligada pra saber todas as últimas informações, mas ontem foi bem tenso e como eu tava dizendo, todos os estudantes pegaram o último trem ao saberem da questão da, dessa, como eu posso dizer, da região fechada agora. Então, obviamente, todo mundo entrou em pânico porque foi comunicado de um jeito errado, deixou todo mundo em pânico e todo mundo foi de uma vez pra estação pra pegar os últimos trens. Isso não é bom, dizem que não tinham pessoas com vírus, mas se todo mundo ficou perto, uma pessoa que tinha um vírus passou pra outra. E são pessoas que estão indo em várias regiões da Itália, porque são pessoas que não moram, não são de Milão. Vamos ver se isso deve ter piorado, porque foram fechar a região, mas comunicar de um jeito que agora é pior, as pessoas precisam estar paradas. Onde você está, se está na tua cidade ou não, tem que ficar lá. Em tudo que, enfim, possa ajudar, espero que agora finalmente o italiano possa ficar parado, aqui já não tem turista mais. Não vou poder mostrar pra vocês como é que está o centro, porque como eu disse, eu peguei a passagem pra ir terça-feira, vou uma semana antes daquilo que eu tinha planejado, porque 22 é o aniversário da minha mãe, dia 9 começa a semana santa e dia 17 é o aniversário do meu pai. Então, acaba que eu vou ficar um mês mesmo por lá e espero que em maio esteja tudo ok. Não cumpri a passagem de volta porque eu não sei como é que vai ser a situação. Agora eu vou começar a preparar minha mala porque eu vou ficar um mês, pode ser que eu fique até dois meses, tudo isso vai depender porque final de abril vou ficar acompanhando sempre tudo na TV, vamos dizer. Esse meu amigo também vai falar tudo que vai acontecer e vamos ver. temos que viver dia por dia. Até dia 17, querendo ou não, preciso estar em Ancona, quero estar com a minha família e depois vamos ver. Mas com certeza eu não vou ter aula esse semestre, é bem estranho, mas vou voltar pra Roma só quando tudo realmente melhorar. E é isso. Então, vamos lá, vou já arrumar a mala e esse vlog vai terminar até eu chegar em Ancona porque terça-feira eu quero mostrar como é que está a situação da estação de término. A estação de término é muito lotada sempre, obviamente é Roma, como Milão, e dizem que está vazio. Olha aqui, gente, eu estou na outra saída de término, está vaziozão. Todo mundo mantendo um metro de distância. Está tudo fechado aqui as lojas de término. Olha, não estou conseguindo gravar muito porque eu estou com 50 mil coisas. Vamos ver se eu consigo entrar no trem. Consegui entrar, gente. Graças a Deus. Vamos ver agora. Parece que eu tive confirmação que vai ter o trem. Graças a Deus, mas olha, gente, quanto está vazio o término. Muito vazio. Já estou no trem. Por enquanto, estou só eu. Tem algumas outras pessoas, mas em outras partes do trem. E nada, vamos ver se vai finalmente ir. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Desculpem pela qualidade de imagem, mas estou gravando com o celular. É isso aí, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.